Sim, bora para o nosso segundo dia, para o nosso segundo encontro, falando do quê? De medicina tradicional chinesa, como identificar os desequilíbrios e o mais importante, né? Como que a gente reequilibra esta bagunça. Ontem, nós falamos sobre o conceito, né? Esse pouquinho da história, contextualizei um pouquinho da história da medicina tradicional chinesa. Passei aqui qual vai ser a nossa programação. E falamos bastante de yin e yang. Todo esse contexto, todo esse conceito que é tão importante, né? Um dos pontos, um dos pilares aí da medicina tradicional chinesa. E hoje a gente vai dar continuidade a isso. E também trazer não só a parte teórica, mas trazer a prática, o reequilíbrio. Dois exercícios aí para você reequilibrar o seu yin e o seu yang. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Ontem nós também falamos sobre o diagnóstico através da língua, né? Explanei um pouquinho como funciona, o que a gente já consegue perceber. Como a gente já consegue identificar se a pessoa está mais no yin ou se a pessoa está mais no yang. Conta aqui para mim. Ficou com alguma dúvida do que a gente falou no nosso primeiro encontro? Repensou? Olhou tua língua no espelho? Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha. Se você não olhou ainda, corre lá antes da gente começar. Dá uma espiada na tua língua. Vê qual a coloração que ela está. Percebe a umidade dela. Observa no teu rostinho, nas tuas feições, na tua pele. Observa aqui pelo teu pulso, seus batimentos cardíacos. Pode ser que esteja acelerado, que você está emocionado de me ver. Mas, ó, observa aí. Sente. Sente como é que você está. Vê se você está mais, assim, borocosinho, mais introspectivo, mais quietinho, mais frio. Ou se você está mais fogo. Se você está mais um 220. Se você está que está. Se você está mais yang. Percebe no seu emocional. Percebe no teu sentir. Percebe no teu corpo. Percebe pela tua pulsação. Percebe pelo teu rosto. Se está mais pálido. Se está mais avermelhadinho. Percebe na tua língua. Qual a coloração que ela traz. O que está acontecendo aí no teu corpo? Você está mais yang ou você está mais yang? Escreve aqui no chat. Por quê? Porque a gente é curioso mesmo e gosta de saber da vida dos outros. Escreve aqui pra mim. Se você, observando tudo isso. Observando o teu sentir. Se você está mais quietinho, mais tipo, acompanhando assim de boa. Estou aqui deitadinho, relaxando. Estou mais na energia yin. Ou se você está assim, ó. Uh! 220. Está mais na energia yang. Coloca aqui pra gente. Como que você está se sentindo hoje? Eu estava pensando, né? Quando a gente terminou aqui o encontro ontem. Eu fiquei pensando. Se o yin e o yang fosse uma música. Primeiro que já podia ser de cara, assim, uma dupla sertaneja, né? Lá do Goiás. Yin e yang. Mas se fosse música. Qual seria a música do yin? E qual seria a música do yang? Já pensou nisso? Escreve aí pra mim também. Eu quero ouvir de vocês. Eu adoro essas bobagens de quinta série. Escreve pra mim. Se o yin fosse uma música. Qual música seria? Se o yang fosse uma música. Qual música seria? Pode virar nossa playlist. O dia que a gente está mais yin. A gente ouve uma coisa mais yin. O dia que a gente está mais yang. A gente ouve uma coisa mais yang. Na verdade, a gente faz isso já, né? Mesmo sem saber. Não é? Tem dia que a gente já está triste. Meu Deus. A bicha já está na chateação. O que a gente faz? A gente só bota a música fundo de poço pra escutar. Não é? Porque pra quê? Porque aí a gente já vai chorando. Já vai usando as lágrimas pra lavar o chão. Já vamos, né? Já quer pra afundar o pé na jaca. A gente enfia com gosto. E tem dia que a gente está animadíssimo. Que a gente só quer música animadíssima. E a gente pode também fazer o contrário, né gente? Percebeu que está muito borocochô? Bota uma música que tá que tá. Bota uma música animada. Traz um pouquinho dessa energia yang. Yang traz um pouquinho desse fogo, dessa animação, dessa vitalidade. Pra que você vá transmutando aquele estado emocional. A música também faz parte ali, né? Do nosso estado emocional. E vai refletindo isso como todo o resto. E como o nosso corpo reflete. Através do yin e do yang. Seja em aspectos fisiológicos. Seja em aspectos também emocionais, psicológicos do nosso ser. Lembra que saúde é tudo. Saúde é saúde física. Mas a saúde física é um reflexo ali da nossa saúde mental. Da nossa saúde emocional e também espiritual, né? A gente pode ir um pouquinho além e incluir a saúde espiritual também aí nesse balaio de gato. E na minha opinião, enquanto vocês vão escrevendo aí qual é as músicas. Qual é a nossa playlist yin e playlist yang. Na minha opinião, uma música yin ia ser aquela vento no litoral do Legião. Ah, é aquela música tristeza só, né? Não que o yin seja triste, não é. É importante também. Mas é uma música. Vocês conhecem essa música? É aquela... Se você não conhece, depois você pesquisa aqui no YouTube mesmo. Vento no litoral do Legião Urbana. E uma música yang é a do Takaká da Joelma. Eu vou tomar um Takaká, dançar, curtir. Ela é totalmente yang, tá? Uma explosão de ritmo. É isso. Eu quero ler aqui com vocês. O que vocês colocaram. Pra eu já também adicionar na minha playlist, né? Ter uma playlist yin e uma playlist yang. Eu quero ver as sugestões de vocês. E agora já enrolamos, já batemos papo, já falamos de música. Já relembramos o que foi que nós vimos ontem. Bora pro conteúdo de hoje? Que eu sei que é pra isso que você está aqui. E nós também. Então, bora lá. Vamos pro nosso conteúdo de hoje. Lembra que eu falei ontem que nós temos alguns princípios fundamentais da medicina tradicional chinesa. E nesse nosso encontro, que não temos assim, né? Tanto tempo aqui nesse espaço pra gente trazer todos os conceitos da medicina. Eu escolhi dois pilares. Dois conceitos fundamentais. Yin e yang, que nós falamos ontem. E hoje nós vamos falar sobre os cinco elementos, né? Eu cheguei até a abordar um pouquinho ele ontem. Mas sobre os cinco elementos. E o que são esses cinco elementos? Segundo a medicina tradicional chinesa. A teoria dos cinco elementos vem trazendo. Madeira, fogo, terra, metal e água. E essa é uma base extremamente importante também. Porque cada elemento está associado aos órgãos específicos e as funções que esses órgãos desenvolvem aqui no nosso corpo. E também é o ciclo da geração. É o ciclo da interação que trata os cinco elementos. E aí eu quero que você observa aqui, ó. Essa nossa imagem, tá? O elemento fogo, ele está associado à alegria e à euforia. O terra, ansiedade e preocupação. Metal, tristeza e melancolia. Água, medo e fobias. Madeira, raiva e ira. Percebe que a gente tem aqui, ó. Umas setinhas conectando, né? Formando aqui um círculo, ó. Conectando esses elementos. Por que isso, ó? Porque existe esse ciclo de geração de energia em que o fogo alimenta a terra. Como assim? Das cinzas do fogo, o fogo gera resíduo pra terra. A terra, ela alimenta o metal. Como? Através dos minérios que existem na terra que dá origem ao metal. O metal alimenta a água. A água alimenta a madeira. Por que madeira? Porque é a madeira que vem das nossas árvores, que necessitam de água para crescer, para fortalecer, para que possam existir. Então, a água alimenta a madeira. A madeira, as árvores, dá elemento, alimenta o quê? O fogo. E gera-se este ciclo. E percebe que além dessas setas aqui, ó, gerando este círculo, nós temos outras setas que faz o quê? Uma compensação. Que são as setas em que ocorre o quê? De certa forma, também, os seus desequilíbrios, as suas desarmonias. Por exemplo, a água com o fogo. Por quê? Porque, gente, a água apaga o fogo, né? A madeira faz a mesma descompensação com a terra. O fogo faz isso com o metal. O fogo derrete este metal. E o metal faz a mesma coisa. Faz essa descompensação da madeira. Pode ser, eu entendo, se não estiver fazendo muito sentido agora. Mas calma! Aguenta aqui comigo! Calma que já, já vai fazer todo sentido do mundo isso que a gente está falando aqui, tá? Por que que vai fazer sentido, pelo que eu vou te contar, pelo que eu vou te explicar agora. Deixa eu só conseguir trocar aqui para que vocês possam ver melhor. Todo o nosso corpo é dividido nesses cinco elementos básicos da natureza que nós acabamos de ver. Madeira, fogo, água, metal e terra, tá? Esses elementos que nós acabamos de passar por eles, tá? Tudo está presente também no nosso organismo, no nosso corpo. E existe um ciclo chamado ciclo de geração. Que é quando a água vai gerando energia para a madeira, para as plantas e as plantas que ingerem energia para o fogo. O fogo das suas cinzas gera a terra. A terra com a sobreposição, a pressão gera o metal. Os minerais e os minerais são responsáveis por conter, por segurar a água. E assim como acontece na natureza, toda essa formação de energia, essa transformação, esse ciclo de geração, também acontece dentro do nosso corpo. Então, dentro desses elementos, a gente tem órgãos que são yin e vísceras que são yang. E aqui é um ponto interessante para eu trazer para vocês também, tá? Lembra que eu falei que na medicina tradicional chinesa a gente tem alguns termos, né? É fluidos, shuê que é sangue, sangue que também é considerado um fluido. E tem órgãos e tem vísceras. Que para a medicina ocidental é uma coisa, mas para a medicina tradicional chinesa é outra, tá? Então, nós temos os nossos, alguns que são considerados órgãos e outros que são consideradas vísceras no corpo. Por exemplo, a medicina, ela considera órgãos chamados zangue, que tem algumas funções yin, que tem as funções yin. E o fu, que são as vísceras que tem as funções yin. Então, zangue, fu, é órgãos e vísceras, tá? E aí, o zangue, ele tem o que é o órgão, ele tem essa função para guardar, para reservar a energia pura. Para produzir e para armazenar essa essência ki. Lembra que eu falei ontem ki ou ti é considerado que é a energia vital? Por exemplo, uma associação que muito provavelmente você já deve ter feito. Quando nós falamos reiki, rei, a palavra, né, rei, é universal e ki é vital. Esse ki do reiki é a energia vital, é a unção, a união da força universal com a energia vital, que vem da palavrinha ki. E o zangue, o órgão, né, zangue, ele tem por função guardar essa energia, essa energia pura, a energia vital, a energia ki. Metaboliza essa energia para o corpo. Já o fu, zangue, fu, o fu, que são as vísceras, eles recebem, levam, transportam, extraem todos os nutrientes, propagam isso como energias orgânicas, tá? Então, fu, vísceras, zangue, órgãos, tá? A gente considera dessa forma de geração. Quais são os órgãos aí considerados através da medicina tradicional chinesa? Fígado é um zangue, é um órgão. Coração, inclusive considerado ali o supremo controlador, né, o nosso motor ali. O fígado, ele tá associado a planejamento, organiza as ações do corpo, as funções dos órgãos, tudo passa pelo fígado. Mantém o chue, que é o sangue, livre de toxina, tá? Pra que tudo funcione bem. O coração é esse supremo controlador que vai bombeando esse chue através do nosso corpo. E que também controla essa energia vital aqui, também os meridianos, tá? É constituído pela medicina tradicional chinesa, é considerado a sede da nossa psique, da nossa razão, da nossa inteligência. Então, o coração é esse grande governador aqui no corpo, tá? O nosso cérebro, o nosso baço, o nosso pulmão e o nosso rim, tudo isso são considerados órgãos, são zangue. Zangue e fu, órgãos e vísceras, zangue, tá? Rim, energia essencial, é onde fica armazenado o nosso ki, a nossa força ancestral, a nossa força vital. Força de vontade, perseverança, tudo isso está armazenado ali no rim, segundo a medicina chinesa. O nosso pulmão, é considerado as asas do coração, receptáculo dessa força. Por isso que esses movimentos de respiração é tão importante, é considerado tão vital para a medicina tradicional chinesa, tá? Ele vai governar a pele, a mucosa e se comunica com o exterior através aqui do nosso nariz. O baço, se tiver em equilíbrio, os quatro membros vão ter nutrição suficiente e os movimentos vão ser leves, fortes, a memória vai funcionar bem se o baço tiver ok. A concentração, o foco, o reflexo, a compreensão, né? Nosso lado aqui mais cognitivo vai estar em ordem se o baço tiver em equilíbrio, tiver funcionando bem também. E quais são os fus, né? A gente falou do zang fu, agora são as vísceras. Lembrando que é considerada víscera a partir da medicina tradicional chinesa. Então nós temos vesícula biliar, tá? É, reabsorve e vai fazendo essa secreção de bile, que a fonte da bile está lá no fígado. E vai complementar toda essa função hepática, né? Toda essa função ali de liberar toxinas, de manter no corpo aquilo que é bom, aquilo que é necessário, de descartar o que não é. E pro nosso aspecto psíquico, né? A vesícula biliar é a tomada de decisão. Ela comanda essa decisão, ela comanda a nossa coragem. Intestino delgado também é considerado aqui como víscera, função digestiva e o equilíbrio hídrico, tá? O intestino delgado, ele é responsável pra saber se o nosso corpo está absorvendo bem a questão da água, da umidade. Se está mantendo essa umidade saudável aqui no nosso corpo. Triplo aquecedor. Triplo aquecedor superior, que cuida do nosso sistema cardiorrespiratório. O aquecedor médio, função digestiva, que logo, essa que a gente chama aqui de boca do estômago, esse iniciozinho aqui do nosso estômago. E o aquecedor inferior, que é, são ali a região genital do nosso corpo. Controla o calor. Triplo aquecedor é o que vai controlar o calor, os vínculos sociais, num aspecto também emocional, a nossa relação com a nossa família. O estômago é considerado uma víscera e tem essa função digestiva e também é onde armazena muito sentimento, ressentimento. Muita coisa do nosso aspecto emocional permanece ali na região do estômago. Intestino grosso, também considerado uma víscera. Víscera tem a função da absorção da água, eliminação de substâncias e é o controlador daquilo que fica e daquilo que vai embora, que é expelido pelo corpo. Nossa bexiga também é considerada como víscera. Ela armazena esse excesso de líquido, controla a passagem através da urina que ela vai expelindo. Então, quando a gente pensa em órgãos, quando falamos de medicina tradicional chinesa e a gente pensa em órgãos e vísceras, aí é onde a gente vai entrar nessa questão dos cinco elementos. Cada órgão, cada víscera está atrelado a um desses elementos. E lembra lá no ciclo de geração? Quando um está funcionando bem, ele consegue dar alimento para o outro, ou seja, ele consegue gerar energia para o outro. Só que um se sobrepõe ao outro, se entra em desequilíbrio, se entra em desarmonia, é como se um fosse gerar a deficiência do outro órgão ou da víscera correspondente. Então, é por isso que nós temos esse ciclo de geração de energia e também de descompensação energética. Então, você vai gerando isso e isso vai ficando presente ali no nosso zangifu, órgãos e vísceras. Como acontece na natureza, isso também acontece no nosso corpo. É aquilo que eu falei, gente. Se a medicina tradicional chinesa vem dessa observação da natureza, ele também traz isso para o nosso corpo, também traz isso de uma forma muito presente para os nossos órgãos e para todo o nosso funcionamento fisiológico, tá? Tudo que acontece fora também acontece dentro do nosso corpo. Tudo está dentro desses cinco elementos. A gente tem órgãos que são yin e as vísceras que são yang. E lembra que a ideia por trás do yin e do yang é o quê? Encontrar o equilíbrio. Quando a gente encontra o equilíbrio do yin e do yang, a gente tem um ciclo de geração de energia satisfatório e tudo funciona bem. Tudo funcionando bem do nosso aspecto emocional, isso vai se refletir na nossa saúde física também, nos nossos órgãos. E sabe o que a gente não pode esquecer? Que o nosso corpo é um universo. Lembra sempre disso, gente. O nosso corpo é um grande universo. Como assim? Olha só que lindo quando a gente olha por essa perspectiva, né? Olha o nosso DNA. Olha como ele é semelhante a uma onda eletromagnética. Olha um olho humano. Olha como é tão parecido a uma nebulosa. Olha a nossa célula, como ela se assemelha a uma superfície lunar. Olha o nosso tecido nervoso, como ele se assemelha ao universo. Então, nosso corpo é o universo. Nós somos este universo, né? Nosso corpo é parte de tudo isso. Então, quando os nossos antigos chineses, toda essa população tão antiga, tão sábia, tão rica de conhecimento, passou a observar a natureza, passou a observar o ciclo de geração, passou a observar os opostos, o yin e o yang. E conseguiu aplicar isso e trazer isso para o corpo e perceber que tudo que acontece fora também acontece dentro. Então, mesmo que na época ele não tinha o conhecimento, não tinha como acessar essa profundidade do DNA, de uma onda eletromagnética, de uma nebulosa, mesmo assim, com os elementos naturais que já existiam e que eles tinham acesso, eles conseguiram de forma muito inspirada entender como que a gente funciona e o principal, quais são a ordem desses desequilíbrios e como a gente traz este reequilíbrio de volta para a nossa vida, né? E os nossos queridos, esses ancestrais aí, sábios da medicina tradicional chinesa, adquiriram esse conhecimento por meio do que? Dessa longa observação, né? Observando, estudando, aprendendo, se permitindo conhecer, se permitindo observar aquilo que a natureza trazia já de sabedoria, aquilo que acontecia, o que já existia e como isso se reflete em nós, nos seres humanos. A água é a fase associada ao inverno, em que prevalece a força in, tá? O inverno, ele está relacionado ao in, por quê? Porque é frio, né? Então, frio é energia in, relacionado a um comportamento de introspecção. Então, no inverno, o que acontece no inverno? Os animais, o que eles fazem? Eles vão se resguardar, eles vão hibernar, eles vão poupar energia, poupar as suas forças. Então, é tempo de descanso, de quietude. Quando a energia precisa ser poupada, precisa ser recolhida, precisa ser condensada, é o tempo do quê? De armazenar. É isso que a natureza faz, é essa sabedoria que eles trouxeram pra gente, pro nosso corpo, tá? É quando a gente hiberna, pra explorar as próximas estações. A madeira, o elemento madeira, tá associado à primavera, que é o florescer, que vem aonde? Da força yang, né? Que é o que cresce, da expansão. E é isso que vai prevalecer nesse período. Trata-se de uma fase com energia quente. Primavera, verão, é quente, bem-humorado, colorido, explosivo, vigor, juventude, crescimento, desenvolvimento. E aí, em seguida, vem o verão, que tem uma energia muito semelhante à da primavera. Expansão, criatividade, que vem simbolizada pelo fogo e que, por isso, também é energia, uma força yang lá no seu ápice. A primavera é esse yang em expansão, em crescimento. O verão já é o ápice da energia, da força yang, que tá associado ao amor, à compaixão, à generosidade, à abundância em todos os sentidos, né? Tanto na natureza quanto na gente. Claro que, lembra que eu sempre vou repetir isso, o objetivo é o equilíbrio, sempre. O objetivo sempre vai ser o equilíbrio, tá? Porque yang em excesso, não é porque a gente associa o yang com luz, com calor, com expansão, com alegria, com movimento, que é que a gente tem que ser 100% yang. Até porque o excesso disso não é benéfico também pro nosso organismo, né? Tanto que o yang está associado à hipertensão, que eu falei, a doenças cardiovasculares, porque é muito fogo, é muita energia e não é o objetivo aqui. O objetivo é sempre trazer o equilíbrio. E o que acontece quando vai chegando no fim do verão? Ele, pela segunda medicina tradicional chinesa, né? Trata-se daquele interlúdio, quando tem o perfeito equilíbrio entre yin e yang, pois a intensidade do fogo já diminuiu do seu pico, transforma em energia da terra, trazendo essa sensação aí de bem-estar, de plenitude. E é quando a gente vai chegando no iniciozinho do outono, que é quando essa energia da terra se transforma em metal e começa novamente a se condensar, a se contrair, a se voltar pra dentro, a acumular e a armazenar. E quando libertamos tudo que pode ser dispensado, por isso que as folhas caem no outono. Quando já não serve mais, quando já encerra um ciclo, quando aquilo já não faz sentido, tanto pro corpo, quanto pra mente, quanto pra vida, quanto pra natureza. É quando a gente economiza as forças pra atravessar o inverno que vai chegar. E pra gente conseguir atravessar da melhor forma possível, a gente vai se desapegando daquilo que não serve mais. Então esses ciclos que a natureza faz, também são ciclos que o nosso corpo faz. Imagina, vai dividindo o seu corpo dessa forma, vai pensando, vai repensando, aprendendo a se enxergar dessa forma, como parte dessa natureza que a gente é. Nós somos parte dessa natureza, né? Nós somos frutos desta criação. Então nós somos, vamos ter movimentos semelhantes. Tudo que não serve mais. O alimento, ele passa, ele vem do externo, ele passa pela gente, ele começa o seu processo de digestão, ele expande, ele espalha nutrientes onde é carregado através do nosso sangue, que alimenta as nossas células, aquilo que já não serve mais, a gente vai expelir do corpo só o resíduo que sobrou daquilo, que já não faz mais sentido pro corpo, é como se fosse um outono. O processo, o próprio processo da digestão, daquilo passando, transitando pelo nosso sistema digestório, é armazenando aquilo que serve, é um processo também semelhante aos processos que a natureza executa. E aonde entra esses elementos, né? Com o nosso zangifu, os nossos órgãos e as nossas vísceras, onde que isso entra, de que forma que isso vai aparecer. O elemento água é representado pelos rins e pela bexiga. O madeira, pelo fígado e pela vesícula. O fogo, pelo coração e pelo intestino delgado. O elemento terra, baço, pâncreas e estômago. O elemento metal, pulmão e intestino grosso. Quando falamos dos cinco elementos, também falamos sobre alguns sentimentos conectados a ele. Então, percebe que no zangifu, órgãos e vísceras, nós temos um elemento que vem trazendo rins, é zang, órgão. Fu, bexiga, víscera. O elemento madeira, ele vai reger o quê? Fígado, órgão. Vesícula biliar, víscera. O fogo, coração, órgão. Intestino delgado, víscera. Percebe como os elementos, eles também são associados, tanto aos órgãos, como às vísceras. E o que a gente não pode, o que a gente não vai esquecer? Que tudo isso está relacionado, toda a nossa saúde física, o reflexo do nosso corpo, da nossa saúde física, ele está intimamente ligado à qualidade da nossa saúde emocional, da nossa saúde psicológica, da nossa saúde mental. Por isso que quanto mais equilíbrio a gente tiver, melhor vai ser o nosso estado físico também. E o corpo tem as suas formas de manifestar isso, né? Então, quando vem uma doença, quando vem um desconforto, quando vem um desequilíbrio, ele vem mostrando que tem algo ali dentro que não está funcionando bem. E não está funcionando por quê? Qual é a correlação que isso tem com os nossos órgãos, com as nossas vísceras? E aí nós temos aqui, explicando o quê? O elemento madeira, que rege o funcionamento do físico da vesícula biliar, também está associado à visão, funcionamento dos músculos, dos tendões, o fluxo de sangue para a pelve. E também aqui em nós, né, mulheres, está relacionado ao nosso ciclo menstrual também, tá? O elemento fogo, que rege já o quê? O funcionamento fisiológico do nosso coração e do nosso intestino delgado, também controla todo o sistema cardiovascular, também controla a comunicação, os aspectos mais profundos da nossa personalidade. Lembra que o coração é esse grande governador aqui do nosso corpo? E a forma como a gente vai se relacionar. Então, às vezes você está com um desequilíbrio energético em um desses órgãos, ou nessas vísceras, e você tem o reflexo daquilo, até na forma como você se expressa, como você fala, como você se relaciona, gerando uma situação emocional que vai ser refletida no seu corpo físico. Olha o ciclo vicioso que isso pode gerar, se houver o desequilíbrio. Já o elemento terra, que está lá conectado ao funcionamento do nosso baço, do pâncreas, do estômago, também controla o nosso metabolismo, nossa digestão, a nutrição do corpo, e todas as nossas funções cognitivas, toda a nossa cognição, também a nossa concentração, o nosso foco, a nossa persistência está conectada a isso. O elemento metal vai reger os pulmões e o intestino grosso e controla todo o nosso sistema imunológico, respiratório e a nossa pele, tá? A qualidade ali da pele, os cuidados que a gente tem com a nossa pele, como a nossa pele se apresenta. E a água vai reger os rins e a bexiga e a fonte da vida, da longevidade. É responsável pela saúde dos cabelos, ossos, dentes e também dos nossos ouvidos. Olha como tudo vai estando interligado, como tudo vai se encaixando, né? Quando a gente entende o nosso... A medicina tradicional chinesa, eu gosto de dizer assim, Por que que ela foi também a minha porta de entrada para as terapias depois, as terapias energéticas, né? Depois do reiki. O reiki já traz esse conceito da gente ter essa energia vital. O reiki já traz esse conceito dos chakras. Só que a medicina tradicional chinesa, além dela ser muito completa, ela tem uma sabedoria muito grande, ela resume essa questão holística, né? Porque quando a gente fala da palavra holística, que vem de holos, que vem do... que significa todo, né? Ou total, nós estamos vendo o ser humano na sua constituição total, inteira, completa. Né? Então, holos, o olhar humano de forma total, nós temos corpo, mente e alma. E a medicina chinesa, ela não exclui nada disso. Ela entende que tudo faz parte. Ela consegue olhar, observar tudo como este grande todo. Isso é holístico. Isso é o que a gente faz, assim, principalmente quem já se identifica, né? E eu acho que aqui é a grande maioria, que já se identifica como terapeutas, como alguém que está a serviço de cuidar do outro. É olhar o outro de uma forma completa. Então, quando a medicina chinesa vem e atrela, né? E tem esse cuidado de observar a natureza, de entender que tudo que está fora se reflete dentro, que nós somos parte desse todo, que a nossa saúde mental, psicológica, espiritual, ela vai impactar diretamente na nossa saúde física, que precisa encontrar um equilíbrio entre esse yin e esse yang, essa sombra e essa luz, esse frio e esse calor. Quando a gente entende isso e a gente olha para a medicina tradicional chinesa, um dos aspectos que eu mais amo, né? Que eu falo que não é só uma técnica, mas, na verdade, é uma grande filosofia. Quando a gente olha para isso e entende isso dessa forma, a gente está pertencente. A gente pertence a isso tudo. Nós pertencemos à natureza. E o que acontece fora, acontece dentro. Então, se eu também sou um ser cíclico, se dentro do meu corpo acontece toda essa geração de energia, essa transmutação, essa transformação, como que eu posso encontrar e viver isso da melhor forma possível? Da forma mais leve possível? Da forma mais integral possível? Então, essa, para mim, é a grande beleza da medicina chinesa, que ela vai integrando tudo que nós somos. E isso fica muito claro quando a gente olha, por exemplo, que os cinco elementos estão conectados também a cinco grandes emoções. E as maiores vão originando, as menores, quando está em excesso ou quando está em falta, afeta o nosso funcionamento psíquico e emocional e faz daí surgir muitas patologias para o nosso corpo físico. Então, a raiva que está atrelada ao elemento madeira, ela também está ligada ao fogo, porque o elemento madeira é que rege, é o que governa o nosso fígado, nosso órgão aqui. Então, a raiva, ela vai descompensar o fígado. A alegria é o elemento fogo, está ligada ao nosso coração. Ah, mas a alegria é uma coisa ruim? Não, raiva também não é uma coisa ruim. São simplesmente emoções. Dependendo da forma como a gente processa elas, é que elas vão descompensar ou não o nosso organismo, o nosso corpo, né? A alegria, se ela está ligada ao coração, se ela está muito acentuada, ela pode sim dar um pico ali de estresse. A alegria, ela pode virar uma outra coisa, ela pode virar uma euforia, ela pode trazer sim um desequilíbrio também. A tristeza, que é um elemento ligado ao metal, o elemento metal, ele cuida de quem? Ele rege quem? O pulmão. Então, a tristeza está associada ao pulmão. A preocupação está ligada ao elemento terra, que está ligada, que está gerando energia para o nosso baço. O medo, que é o elemento água, está ligado ao nosso rim. Então, olha como as nossas emoções, elas vão ter um impacto muito, muito grande no nosso bem-estar físico também. O nosso corpo vai ser reflexo daquilo que a gente está sentindo, principalmente na medicina tradicional chinesa. O corpo vai sempre refletir o nosso estado psicológico, o nosso estado emocional e também o nosso estado espiritual. Por isso que a gente não vai cansar de dizer que o fundamental na medicina tradicional chinesa é o equilíbrio. E agora que você já compreendeu dois fundamentos aí da medicina tradicional chinesa, eu vou te ensinar dois exercícios práticos para que você possa ativar as energias de Ying e de Yang. Então, vamos para esses dois exercícios. Te falei que hoje a gente já ia vir com a parte prática. Vou te ensinar dois exercícios para você equilibrar o Ying e para você equilibrar o Yang. Lembra que você já aprendeu a identificar, né? Se você está mais Ying ou se você está mais Yang. Então, com base nessa sua identificação, com base na sua análise de você mesmo, você vai entender e vai perceber aí se você está mais... você está necessitando de um exercício para potencializar, para ativar a energia Ying ou se você está precisando de um exercício para equilibrar a energia Yang. Lembra que não existe certo ou errado ou bom e mal. São dois aspectos que constituem tudo que há na natureza e que constitui a gente também. São dois aspectos fundamentais. Ninguém é só Ying ou ninguém é só Yang e não tem como a gente ser uma coisa só. Nós somos essa dualidade. E quanto mais em equilíbrio se estiver, melhor refletido estará na nossa vida. Combinado? Então, eu vou te ensinar esses exercícios. Mas antes de eu passar os exercícios, eu quero saber uma coisa de vocês. Primeiro, se vocês gostaram, né? Até aqui. Se fez sentido para vocês. Se trouxe esclarecimento. Se vocês viram alguma coisa... um conceito. Se vocês aprenderam algo. Eu fiz assim com muito carinho. Eu preparei com muito carinho esses nossos dois encontros para que eu pudesse compartilhar um pouquinho dessa minha paixão pela medicina tradicional chinesa. Espero que eu tenha conseguido te empolgar aí com a medicina tradicional chinesa. Então, me conta. Me conta aqui no chat se vocês curtiram esses nossos dois encontros. E antes de eu te mostrar o exercício, enquanto vocês escrevem aí... E pode escrever que vocês gostaram, né? Que eu gosto de biscoito também. Então, pode colocar. Mas também, se não gostou, pode colocar a verdade, né, gente? Não tem problema. Mas espero do fundo do coração que tenha gostado, que tenha feito sentido para você. E eu quero saber também de vocês se vocês estão prontos para dar o próximo passo. E o que seria esse próximo passo? Lembra que lá na aula de ontem eu mostrei uns instrumentos, de algumas técnicas aqui que eu trabalho. E já até de antemão, já pedi para vocês escreverem aí se vocês queriam nessas aulas ao vivo, né, e gratuitas, se vocês queriam aprender a fazer a massagem auricular, que a gente já pode providenciar isso para um próximo treinamento? Pois é. Eu quero muito compartilhar com vocês numa formação nova, completa, duas técnicas que eu sou apaixonada e que eu não vivo sem. e que eu aplico em todo mundo aqui, em quem chega, quem vem aqui de visitar, recebe essas aplicações. São duas técnicas que eu amo e eu quero saber se você está pronto para dar esse próximo passo se tornando um terapeuta ainda mais completo, que é a formação completa em Konindu e em Mocha, Mocha Terapia ou Mocha Bustão. para você se aprofundar, para você entender ainda mais, mergulhar ainda mais nesse vasto conhecimento que é da medicina tradicional chinesa, aprendendo duas técnicas milenares e aí de bônus presente eu ainda vou te ensinar mais uma técnica japonesa de reequilíbrio energético, tá? E quais são aí as técnicas que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar a técnica do Kone Hindu ou Kone Chinês, né? Ele é conhecido dessas duas formas. Eu vou te ensinar não só a aplicação, como você usa, mas eu vou te ensinar a produção do Kone. Então pode dar uma pesquisadinha aí na internet, ó. Comprar Kone Hindu. Você vai encontrar várias lojas, vários locais vendendo esses Kones. Então você vai aprender através do que eu vou te ensinar nessa formação completa. como utilizar, como se tornar uma terapeuta ou um terapeuta que aplica o Kone Hindu. Como você vai utilizar o Kone Hindu no reequilíbrio energético, tá? Então você pode usar ele à distância. Eu acho que é uma das únicas, únicas técnicas, assim, da medicina tradicional chinesa que pode ser feita à distância com um resultado maravilhoso, é o Kone Hindu. Então eu vou te ensinar o reequilíbrio energético através do Kone. Como você aplica ele e pra que que ele serve? Gente, o Kone Hindu, ele trata dores de ouvido, dor de cabeça, insônia. Ele trata... Pra criança resfriada, não tem nada melhor do que o Kone. Tá? É uma técnica natural, é uma técnica não invasiva. É sinusite, é... Ai, meu Deus, aquilo que vira e mexe eu tinha, que eu não tive mais, é... que fica o narizinho, sabe, que fica escorrendo? Fica com coriza, com secreção, que dá sinusite, rinite alérgica, tudo isso tratado aqui com Kone Hindu. Dores de ouvido, otalgias. Gente, o Kone Hindu é fantástico e eu vou ensinar a aplicar presencialmente pra tratar todos esses sintomas e tem mais coisas que dá pra tratar aí com Kone. Então você vai ensinar, vai aprender, né, a aplicar o Kone Hindu. Você vai aprender a utilizar o Kone Hindu no seu tratamento energético à distância usando também a radiestesia e você vai aprender a confeccionar os cones. Então além de você ser um terapeuta de cone, você também vai confeccionar e você pode vender os cones que você realizar. E a outra formação que você vai ter é com a Mocha, Mocha Terapia, tá? Eu vou te ensinar também a aplicar, a utilizar esses instrumentos assim, ó. Pra que serve a Mocha? Como aplica a Mocha? Quais os benefícios da Mocha? Esse aqui é um bastão de Artemisia. Então você vai entender quais são as... os benefícios, né, da aplicação do calor dessa terapia Yang. Quais são os benefícios? Como você aplica? Quais são as indicações? Quais são as contraindicações? pra você se tornar um terapeuta de Mocha Bustão também. Além do cone, você aprende a trabalhar com a Mocha. Gente, eu amo o cheiro disso aqui. Então você vai aprender essas duas técnicas que vai te deixar ali atuando, né, com a medicina tradicional chinesa. Trazendo essa filosofia, trazendo esse bem-estar, se tornando um terapeuta muito mais completo. E de bônus, de presente, eu vou te ensinar essa técnica japonesa, também uma técnica milenar. pouquíssimo conhecida, pelo menos aqui no Brasil, é uma técnica pouco conhecida, chamada a cabane, que trabalha ali o reequilíbrio energético numa sessão muito rapidinha, muito gostosa de fazer, que eu tenho certeza que você vai adorar, tá? Então eu te espero nessa formação. Agora eu te espero do outro lado aqui, para que você dê esse próximo passo. e vamos lá, vamos aprender o exercício? Então vamos lá, hein, para os nossos exercícios. O primeiro exercício que eu vou te ensinar é um exercício para ativar a energia Yin. E quando é que você vai usar esse exercício? Quando você tiver muito o quê? Tá que tá. Tá agitado, tá com o rostinho mais avermelhado, tá com muita energia Yang, tá com excesso de energia Yang, excesso de calor e está precisando o quê? Baixar um pouquinho a bola, dar aquela relaxada, trazer um pouquinho da energia Yin, da calmaria da energia Yin para você, para o teu corpo, para o teu organismo, para aquele teu momento que você tá vivendo. Então o primeiro exercício é para ativar a energia Yin. Você vai utilizar quando você tiver com excesso de Yang. Então se você já tiver Borocochô, você não vai me fazer o exercício de energia Yin. Você só vai fazer esse exercício quando você tiver lá naquele pico de Yang, quando você tiver muito agitado, que é um exercício de centramento, que vem com essa força do Yin. Então nós vamos primeiro fazer esse exercício, certo? Começando o nosso exercício para ativar a energia Yin aí com o nosso voluntário, para demonstrar como que é feito esse exercício e para você ver como é simples para você fazer aí na sua casa. Nós vamos fazer uma respiração diafragmática, que é uma prática simples e eficaz para toda vez que você precisa ativar a energia Yin para promover relaxamento, para promover calma e uma conexão mais profunda com o seu corpo, tá? Lembra que a energia Yin é essa energia mais pacífica, mais lenta. Então toda vez que você estiver precisando ativar essa energia, você pode fazer esse exercício. Primeira coisa, posição inicial. Sente-se ou deite-se se você preferir em um local confortável, em um local tranquilo. Você vai colocar uma mão sobre o seu peito e a outra sobre o abdômen próximo ali à região do seu umbigo. Vai posicionar as mãos, uma no peito e outra no abdômen. Você vai começar, pode fechar os olhos, você vai começar realizando uma inspiração, inalando profundamente o ar. Inspira lentamente pelo nariz, permitindo que seu abdômen se expanda. Você vai sentindo o ar preenchendo seus pulmões e vai relaxando os ombros. E expira suavemente pela boca, contrai o abdômen na expiração e vai mantendo esse ritmo constante. Inspira pelo nariz, preenche todo o pulmão, expande o abdômen, solta o ar controladamente, suavemente pela boca. Vai repetindo esse ciclo no seu ritmo, de uma forma que fique confortável para você. E enquanto você faz essa respiração diafragmática, você vai visualizar e imaginar uma luz suave, tranquila, que vai preenchendo seu corpo com uma energia calmante. Percebe como essa respiração é simples? é só inspirar lentamente pelo nariz, expandindo o abdômen, expira suavemente pela boca, mantendo o corpo relaxado, confortável, e vai imaginando que essa luz vai te preenchendo à medida que você vai respirando, essa luz te preenche e te acalma, uma luz que te tranquiliza. Você pode permanecer de 5 a 10 minutos realizando essa prática sempre que você necessitar trazer mais energia in, essa energia mais calma para você e para o seu corpo. O segundo exercício que eu vou te ensinar, aí sim, é para você ativar a energia yang. Quando você tiver borocochou e está precisando dar uma levantada na energia, trazer mais força, trazer mais vitalidade, aí você vai utilizar o segundo exercício, combinado? Primeiro exercício para acalmar, um exercício respiratório para ativar o yin. O segundo exercício para te agitar, para te animar, para fazer circular a energia vital, exercício para potencializar o yang, combinado? Primeira ativação do yin, segundo exercício de ativação do yang, vamos lá? então vamos para o nosso segundo exercício com o nosso voluntário Arthur, que está nos ajudando nessa demonstração, agora nós vamos ativar a energia yang, através de alguns saltos, né? Esses saltos suaves são uma excelente maneira de ativar a energia yang, porque ele vai te trazer vitalidade, vai estimular a circulação e vai despertar um estado de alerta, então toda vez que você tiver muito na energia yin, que você tiver boro, pocho, que você precisa dar um ânimo, você pode recorrer a esse exercício que vai ativar a sua energia yang, vai trazer vitalidade para você, lembra sempre de realizar o exercício conforme a sua condição física, não vai me estourar o joelho e falar que foi a professora Aline que mandou pular porque eu nego, não vou aceitar a acusação, vocês vão fazendo na medida que fique confortável para você e para o seu corpo, então o Arthur vai demonstrar e você vai repetindo sempre que você precisar ativar a energia yang, a energia da vitalidade, do calor, da força, do ânimo, quando você tiver borococho para você ficar tá que tá, então vamos começar, você vai ficar em pé, você vai alinhar os seus pés na largura dos seus ombros, então abre um pouquinho mais as pernas, Arthur, isso, os braços você vai deixar ele confortável ali ao longo do corpo, ao lado do corpo, pode soltar as mãos, relaxar os braços, isso, relaxar os ombros, mantém os joelhos levemente flexionados, só um pouquinho flexionados, e você vai iniciar dando suaves saltos, onde você levanta o seu calcanhar e vai baixando o calcanhar no chão, isso, pequenos saltinhos, em que você tira apenas o calcanhar, você apenas afasta o calcanhar e volta o calcanhar para o chão, você vai continuar neste movimento, começando a saltar suavemente e vai aumentando esse ritmo, vai aumentando de forma gradual a intensidade dos saltos, ativando a circulação sanguínea, despertando o seu corpo, fazendo uma respiração consciente, mantendo a respiração, não prende o ar, enquanto pode fechar os olhos, enquanto você faz este movimento desses pequenos saltos, você vai visualizando uma luz dinâmica, uma luz vibrante que percorre todo o seu corpo, trazendo vigor, trazendo energia, pode ir saltando um pouco mais, no seu ritmo, na sua condição física, e você vai permanecendo de 3 a 5 minutos, adaptando a intensidade, conforme a sua necessidade, e assim você ativa a energia yang para o teu corpo. Exercícios dados, mais uma vez, eu quero agradecer a tua companhia, por estar conosco, junto comigo, com o Instituto Sabedoria Cósmica, neste treinamento, tem aí os meus contatos, caso você queira falar comigo, me aciona lá no Instagram, manda uma mensagem, espero de verdade que você tenha gostado, espero de verdade que eu tenha conseguido transmitir para você toda a minha paixão pela medicina tradicional chinesa, e claro, espero ver você lá na nossa formação em Konindu e Mocha, tá? Espero você para dar esse próximo passo de profundidade para que você possa se aperfeiçoar como um terapeuta ainda mais completo, que eu sei que é este o caminho que você já vem trilhando, e gratidão por me permitir fazer parte disso, juntamente aqui ao Instituto Sabedoria Cósmica, esperamos vocês lá do outro lado da formação, gratidão por estarem comigo nesses dois dias, um beijo gente, gratidão e até a próxima oportunidade. um beijo um beijo um beijo des em salida em des